E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os tipos mais comuns de jogadores que encontramos no TF2. Eles podem ser legais, chatos, irritantes, bons jogadores, maus jogadores, eu não sei, mas eles existem. E é provavelmente que você já jogou com algum deles. E se você não jogou, parabéns, porque você tá com sorte. Porque esses caras são chatos. Nem todos, mas alguns são. Começando pelo Heavy e o médico. Mas não são Heavy médicos normais. São Heavy médicos que já se conhecem de algum lugar. Talvez da balada, do shopping, da escola, talvez até do metrô. E os dois decidiram jogar TF2. Uau, só que tem um pequeno problema. O Heavy e o médico acham que eles são as únicas pessoas no time. E o médico só vai ficar curando o Heavy. Eu não tenho nada contra, a vida é sua. Você joga do jeito que você quiser. Se você quiser enfiar a Mad Gun na mão do Heavy, tudo bem, de acordo. Mas acho que não custa nada você de vez em quando dar uma curada nos seus amigos do time. Logo em seguida temos o Capitão. Também conhecido como líder de equipe. Ou simplesmente conhecido como aquele cara que fala demais. O que esse cara faz? Ele entra no time e começa a dar ordens. Ele começa a tentar organizar o time. Ele fala coisas do tipo. Olha, eu acho que todo mundo deveria jogar com essa classe. Eu acho que todo mundo deveria ir por aqui. Eu acho que todo mundo deveria esperar. Ter alguém que organize o time é uma coisa ótima. Só que em 95% dos casos, esses caras não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. E acabam ferrando ainda mais o time. E aí chegamos na parte das crianças. Cara, quem é que nunca jogou com uma criança que tá usando microfone? As crianças são bem imprescindíveis. Então elas costumam fazer bastante coisa. Vai ter sempre aquela criança que vai mentir a idade e vai dizer que tem 18 anos. Vai ter sempre aquela criança que toda vez que ela morre, ela vai gritar no microfone. Hacker! Hacker! Ah, desculpa. Eu vou fazer minha voz de criança. Hacker! Hacker! É... Vai ter sempre aquela criança que toda vez que eu ouvi algum cara no microfone, ela vai começar a xingar e a gritar com a pessoa sem nenhum motivo. E vai ter sempre aquela criança que quando vence, vai começar a provocar o time inimigo. Apesar que em quase todos os servidores não é possível falar com o time inimigo pelo microfone, mas mesmo assim a criança vai falar. E agora chega a parte do cara que reclama de tudo. Não importa o que aconteça, não importa se seu time vence, se seu time perde, se seu time tá sendo dominado pelo time inimigo, ou se o seu time tá dominando o time inimigo, Esse cara, ele sempre vai digitar no chat, ou falar pelo microfone. Time lixo! Time ruim! Não importa. O cara morreu? O time é ruim. O engenheiro colocou uma sentry gun? O time é ruim. Seu time capturou o objetivo? O time é ruim. Time inimigo capturou? Então o nosso time é ruim também. Uma vez eu tava jogando com o cara, ele tava no time vermelho. E toda vez ele falava, af, que time ruim. Não dá. Aí o cara foi balanceado pro time azul, e adivinha o que o cara falou? Af, que time ruim. Não dá. Todos os times estavam ruins pro cara. Eu não faço a mínima ideia porque tava ruim. Mas pra ele tava ruim. Todo mundo era ruim. E só ele era o bom. Apesar de ele tá em último no score, mas ele era o melhor. Tem também o cara que posta binds direto no chat. Toda hora. Pra quem não sabe, binds é tipo quando você configura uma tecla do teclado no console, para fazer uma determinada coisa. Vamos supor, você aperta o P, então automaticamente ele vai digitar uma frase, que você já pré-programou. Enfim, existem binds pra diversas coisas no jogo. Pode ser de alguma conversa aleatória com uma pessoa aleatória que ninguém nem ao menos se importa ou sabe quem é. Ou pode ser que toda vez que o cara mate alguém, ele coloque a bind dele. Lixo. Ou chora mais. Ou qualquer bind escrota que o cara pode usar. Tem também o cara metido a DJ. O que ele faz? Durante a partida inteira, ele coloca uma música. Só que ele não coloca uma música legal de algum jogo que fosse legal. Alguma música legal de outro. O cara pega e coloca alguma música bem escrota. Que ninguém curte, né? Só que não bastasse colocar a música escrota, o cara ainda tem que cantar junto com a música. Aí é demais, né? Mas tem alguns DJs que são legais. Eles colocam uma música boa. Mas se bem que os DJs, eles meio que sumiram do Team Fortress 2. Faz bastante tempo que eu não vejo um cara tocando uma música na partida. É, bons tempos. Bom, e é isso. Se você já jogou com algum desses caras, eu sinto muito por você. Mas acontece, é a vida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você sabe de algum tipo de jogador que eu acabei esquecendo, poste nos comentários. E é isso. Obrigado por assistirem, e até a próxima.